CAPÍTULO 433 – VICIOSO Tradução, GP Revisão, Rafael Vs Sub numerosos olhares atônitos, a lança de osso na mão de Lindó estremeceu, estraçalhando diretamente a cabeça da besta demoníaca. Sangue fresco jorrou, aparentemente cobrindo o céu antes que um raio de luz disparasse antes de aterrissar na mão de Lindó. O que havia pousado na mão de Lindó era um cristal demoníaco vermelho do tamanho de um punho. A luz vermelha flui dentro do cristal demoníaco enquanto ondas de tinirvana vigoroso se espalharam para fora, seu grau de riqueza fez com que até mesmo Lindó se movesse um pouco. Comparado a antes, quando Lindó matou uma besta demoníaca do pico do estágio da manifestação, o tinirvana contido dentro deste cristal demoníaco estava praticamente em um nível diferente. Se ele pudesse obter mais alguns deles, ele deveria ser capaz de alcançar rapidamente o pico do estágio da manifestação. Coisa boa! Um traço de prazer passou pelos olhos de Lindó. Sua mão apertou enquanto o poder devorador jorrou, devorando diretamente o tinirvana dentro do cristal demoníaco. Enquanto correntes de tinirvana fluíam em suas veias, Lindó imediatamente sentiu uma sensação de queimação em seu corpo. Enquanto isso, o cansaço da grande batalha anterior desapareceu sem deixar vestígios e o poder Yuan dentro de seu corpo ficou cada vez mais vigoroso. Apenas este único cristal demoníaco de uma besta demoníaca a meio passo do estágio nirvana era equivalente a várias centenas de pílulas nirvana. Depois de matar a besta demoníaca, a figura de Lindó se moveu, retornando ao acampamento sob vários olhares respeitosos para mais uma vez defender a área ao sul, certificando-se de que as numerosas bestas demoníacas teriam dificuldade em ganhar uma polegada sequer. A perturbação causada pelo assassinato da besta demoníaca a meio passo do estágio nirvana não foi pequena. Alguns dos campos ao redor também sentiram, e várias pessoas ficaram um tanto atordoadas com essa cena. Afinal de contas, mesmo os praticantes a meio passo do estágio nirvana do seu lado ainda estavam presos em batalha com as bestas demoníacas, enquanto Lindó já havia assumido a liderança e matado uma besta demoníaca a meio passo do estágio nirvana com sua força do estágio avançado da manifestação. Esse feito provou que ele não era apenas um pouco melhor que eles. Ramf, ele simplesmente confiava no poder do seu tesouro da alma, ou então, como ele poderia matar uma besta demoníaca a meio passo do estágio nirvana com aquele tipo de força. No acampamento no lado norte, uma figura friamente assistiu o retorno de Lindó enquanto bufava friamente. Essa pessoa era Jin Mu. O tesouro da alma na mão desse companheiro é muito poderoso. Acredito que possa ser considerado o nível mais alto entre os tesouros da alma terrena. Ao lado daquele homem, um raichá vestido de azul sorriu quando ele enquanto disse. Ele olhou estranhamente para Lindó, enquanto a ganância fluía em seus olhos. Esta é uma oportunidade muito boa. Um brilho vicioso percoreu os olhos de Jin Mu enquanto ele examinava os arredores. Eles tiveram uma formação bastante poderosa, com cinco praticantes a meio passo do estágio nirvana, além de outros praticantes poderosos também. Portanto, eles dificilmente foram ameaçados pela horda demoníaca. Fora do acampamento deles, havia cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio nirvana. No entanto, essas cinco bestas demoníacas foram detidas pelos homens dos cinco impérios e não puderam pisar em seu acampamento. Raichá, tem alguma maneira de você atrair aquelas cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio nirvana para perto dele? Lindó está lutando bem certo. Nesse caso, por que não enviamos mais algumas bestas para ele? Um sorriso perverso surgiu no rosto de Jin Mu, enquanto seus olhos brilhavam sinistramente. Quando ele ouviu essas palavras, Raichá suavemente franziu as sobrancelhas antes de ele calmamente dizer, eu tenho um jeito, no entanto. Enquanto pudermos acabar com esse garoto, eu vou deixar você estudar a colisão do elefante sagrado desintegrador do céu do império da luz sagrada. Que tal? Quando ele viu essa situação, Jin Mu gentilmente sorriu como se soubesse o que Raichá estava pensando. Eu também estou bastante interessado no tesouro da alma desse garoto. Raichá gentilmente sorriu. É todo seu. Jin Mu calmamente disse. Nesse caso, deixe para mim. Matar uma besta demônica a meio passo do estágio nirvana já é seu limite. Para lidar com cinco, haha. Raichá riu estranhamente, antes que sua figura prontamente piscasse e saltasse diretamente do acampamento, quando ele estava no ar, ele balançou as mangas quando uma grande nuvem de poeira branca emergiu, envolvendo as cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio nirvana. Rosnado. Ninguém sabia qual era o pó branco que emergia das mangas de Raichá. No entanto, no instante em que tocou as bestas demoníacas a meio passo do estágio nirvana, seus olhos ficaram vermelhos como o sangue, antes que de repente se virarassem e atacassem maniacamente Raichá. He he, meu pó da alma demoníaca é reservado para bestas demoníacas do estágio nirvana. No entanto, agora, vou deixar que esse garoto experimente sua coragem primeiro. Quando ele viu a besta demoníaca a meio passo do estágio nirvana vindo em sua direção, Raichá riu. Prontamente, ele sentiu um pouco de dor no coração. Era extremamente difícil fabricar o pó da alma demoníaca e era um item especial do do Império Railing. Portanto, até ele tinha um suprimento limitado. Os olhos das cinco bestas demoníacas estavam vermelho sangue enquanto se aproximavam. A figura de Raichá se moveu quando seu corpo saiu. No entanto, seu alvo era o acampamento de Lindó. Quando as cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio nirvana viajaram juntos, naturalmente causaram uma grande comoção. Portanto, várias pessoas imediatamente se voltaram para olhar. Quando viram esta cena, ficaram atordoados pela primeira vez antes de tricotar as sobrancelhas. Todos aqui não eram idiotas e só olhavam para eles antes de perceberem que Raichá tinha intenções maliciosas. Raichá, o que você está fazendo? Ao mesmo tempo, quando Moti e os outros perceberam o que estava acontecendo, suas expressões mudaram drasticamente antes de gritarem. Raichá, há muita pressão do nosso lado. Já que Lindó está se saindo excepcionalmente bem, porque você não nos ajuda a aliviar o fardo. Raichá riu com vontade, antes de apontar o dedo. Imediatamente, uma bola branca disparou contra o acampamento de Lindó, antes de ir romper instantaneamente, liberando um cheiro peculiar. Rusnado Quando esse cheiro emergiu, as cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio Nirvana que estava perseguindo Raichá instantaneamente mudaram seu alvo. Sob incontáveis olhares desconcertados, seus olhos vermelhos sangue se voltaram para o acampamento de Lindó enquanto elas avançavam em sua direção. Raichá, seu desgraçado Quando viu essa cena, Mochi ficou extremamente enfurecido quando seu rugido auto-ecoou à distância. Embora os acampamentos ao redor estivessem descontentes com as ações de Raichá, eles tiveram pouco tempo para cuidar dos outros. Portanto, eles só podiam abanar a cabeça em solidariedade. Ha ha, Mochi! Vamos conversar de novo depois que você se defender dessas cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio Nirvana. Raichá riu antes de olhar sombriamente para Lindó e dizer, Lindó, você não é muito capaz. Venha, mostre-me suas proezas novamente. Vamos ver se você pode abater cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio Nirvana. Enquanto falava, Raichá recuou rapidamente, enquanto uma expressão de exultação surgia em seus olhos. No acampamento, quando Moling e o resto viram as cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio Nirvana, suas expressões mudaram drasticamente. Todos eles estavam conscientes de que, com base em sua força atual, era impossível para eles se defenderem de tal ataque. O acampamento imediatamente ficou em pânico. O rosto de todos estavam brancos como cera, enquanto o desespero enchia seus rostos. Lindó olhou sombriamente para Raichá. Ele sabia que essa deveria ser a ideia de Jin Mu. Esse sujeito é verdadeiramente um bastardo astuto e persistente. Moling, guarde o acampamento. Eu vou atrair essas cinco bestas demoníacas. Os olhos de Lindó brilharam. Prontamente, ele balançou as mangas antes de Xiao Ouyang sair e se transformar em modo de batalha. Parecia extremamente impressionante. Xiao Ouyang, fique aqui também. Lindó rosnou profundamente. Sem mais delongas, ele agarrou e manteve em sua mão a bola branca lançada por Raichá. Aquela bola branca emitia continuamente um cheiro que agitava as bestas demoníacas. Agora, evidentemente, espalhou-se e envolveu todo o seu acampamento. Depois que ele agarrou a bola branca, sem hesitar, a figura de Lindó se moveu. Sob o olhar de Moti e os demais olhares confusos, ele saiu correndo do acampamento e se dirigiu para trás. Rusnado Rusnado As cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio Nirvana foram evidentemente extremamente sensíveis ao cheiro. Seus olhos vermelho sangue estavam presos no corpo de Lindó enquanto o perseguiam. Dentro do acampamento e seus arredores, várias pessoas estavam olhando para esta cena. Quando eles viram que Lindó realmente se ofereceu para atrair aquelas bestas demoníacas a meio passo do estágio Nirvana, o choque encheu seus olhos. Todos sabiam que era muito difícil para alguém sobreviver a uma luta contra aquelas cinco bestas demoníacas a meio passo do estágio Nirvana, sem mencionar a enorme horda demoníaca que também existia, portanto, a maioria das pessoas assumiu que Lindó iria morrer. Irmão Lindó, não se preocupe. Se alguma coisa acontecer com você, vou garantir que Jin Mu e Raixa se juntem a você no inferno. O corpo de Moti tremia gentilmente enquanto ele olhava para a figura que estava desaparecendo profundamente na horda demoníaca, enquanto sua expressão se tornava extremamente feia. As ações de Lindó fizeram com que até seu coração estremecesse. No momento, a expressão de Tang Chien e Liu Chien era extremamente sombria. Enquanto olhavam para a direção de Jin Mu, um ódio profundo encheu seus olhos. Aqueles que podiam chegar ao antigo campo de batalha não eram nada simplórios. Portanto, as ações de Jin Mu hoje definitivamente os enfurecerão. Ah, uma cena tão comovente. Ao longe, Jin Mu gargalhou de modo venenoso quando viu essa cena, enquanto o observava imediatamente, receio que você nem encontre o cadáver desse sujeito. Tal pirralho ignorante. Quem ele pensa que é? Um praticante do estágio Nirvana? Raixa riu sinistramente. Lindó obviamente estava cavando seu próprio túmulo. É uma pena que seus tesouros da alma e artes marciais tenham sumido. Tudo foi desperdiçado com ele. Jin Mu esticou as costas, enquanto seus olhos olhavam para a direção em que Lindó havia desaparecido, antes de murmurar para si mesmo, você ainda é jovem demais para lutar comigo. É uma pena, você nunca terá essa chance. Jin Mu